Eu agradeço as ruas, as ruas são tudo o que eu tenho hoje Os bairros estão comigo e eu estou com os bairros e nós vamos longe Então meu bifo da Angombota, Samba e Lai Samba Meu bifo do Rangeli, Quilamba e Kashima e Anga Bifo do Cacoaco, Viana e Kazenga, quero ouvir a vossa voz Que a verdade seja dita, que as minhas rimas venham à tona Os bairros estão comigo, como a Boff e Grandelista estão na esquina O povo sabe que a minha rima é gratuita, mas não dança quem merece Ela dança quem cabe, ela acaba os meus, manda lixo aos teus Ela é os meus, amigos sem ouro, guerreiros, antofomes, espalhares pelos praios São vocês que eu agradeço, se esse rap é jogo ou sou o fim E ninguém chega a mim sem passar por vocês, vocês são o começo A faca compra drama, compra fama, compra cama, mas não compro o vosso preço Eu agradeço as ruas, as ruas são tudo o que eu tenho hoje Os bairros estão comigo, e eu estou com os bairros e nós vamos longe Antes de mais agradecer a Deus por tudo isso, pelo sucesso reconhecido nas ruas que eu piso Eu sou uma bomba, faço estragos, mas eu venho em paz Corço em mim, me limonho, inaudito, homicães Não me mandem bifes, rebento, contágios Eu sou vegetariano, meu flow é de avacalhos Que vegetal é esse? Nem sabem, eu sou a nova peste E tá-se aí, bem, eu agradeço as ruas São o que eu tenho hoje Nada de falsidade, quem é falso morre longe Tá mais girado os bairros, de braços abertos Eu sou recebido com paz e amor em todos os cantos Os bairros estão comigo, e eu sou com todo sede Eu tenho a voz do povo, e a minha voz é deles Não nos tentem parar, nós somos filhos da rua Abençoados por Deus, as nossas obras são tuas Eu agradeço as ruas, as ruas são tudo o que eu tenho hoje Os bairros estão comigo, e eu estou com os bairros e nós vamos longe Então meu bifo ganham bota, samba e lá e samba Meu bifo do Rangé, de Quilhama, de Quilhama e de Chimayanga Bifo do Cacoaco, Viana e Kazenga, quero ouvir a voz a voz E esse não me queira, criativa não me queira Sã que vem, não me queira, mas os bairros me querem Se os bairros me querem, eles também querem E se eles me querem, meu niga, já fui Bança no bolso, sem cheque falso Rap é negocio, traga mais um sou Meu bifo do bairro, os guãs nem são bem Mas o sucesso é todo vosso E eu nunca falo mal do bairro mesmo Quando eu estou nos países por onde eu vou Porque eu sou eu e nunca falo mal dos meus Sucesso está na vossa, mas você se entrega a Deus Assinado por baixo, proteja o inaudito Deia força ao inaudito Pai do espírito ao inaudito Porque esse moço é muito novo E eu sou, eu tenho orgulho disso Vocês sabem que eu não mindo Só posso agradecer muito Por isso é que a qualquer hora no bairro Eu agradeço as ruas As ruas são tudo o que eu tenho hoje Os bairros estão comigo E eu estou com os bairros E nós vamos longe Então meu bifo da engombota Samba, e lei samba Meu bifo do rangelho E quilamba, que a chimayanga Bifo do cacoaco, viana e kazanga Quero ouvir a vossa voz E aí E aí E aí E aí